O Minha Rua da JFTV Câmara percorre com você diferentes endereços em Juiz de Fora. Desde ruas pequenininhas, recém-criadas, a grandes ruas conhecidas da maioria da população. Hoje você vai com a gente conhecer a Rua Ibite-Iguaia, que vai daqui do cruzamento com a Avenida Rio Branco, passando pelos bairros Santa Luzia e Ipiranga até o bairro Teixeiras. Quando nem tinha asfalto, a gente brincava na rua, não tinha perigo, não tinha tanto trânsito, a gente descia para pegar esses lambarizinhos dentro do córrego. Era muita brincadeira, a criançada brincava, o povo antigamente juntava para enfeitar para a Copa do Mundo. Era gostoso, tinha mais união. Eu fui criado e nasci daqui. No geral, Vitiguaia é uma rua ótima. A principal avenida do bairro aqui para comércio e para tudo, é a entrada do bairro. Tinha um córrego que passava no meio, como passa ali ainda, tentaram canalizar. Início, final do ano, deu um enchente aí que foi uma catástrofe. A história de Juiz de Fora passa por aqui. Toda essa área da zona sul da cidade, onde hoje tem o bairro Santa Luzia, era lá no final do século XIX, início do século XX, a fazenda Cachoeirinha. Fazenda de gado de leite, cana de açúcar e café, que tinha esse nome Cachoeirinha, por causa da queda da água que havia no fim do córrego, onde hoje é a rua Ibitiguaia. No início dos anos 40, a fazenda foi dividida em lotes e a primeira rua a ser ocupada foi a rua Ibitiguaia. Foi parte do bairro Ipiranga, parte aqui do Jardim de Alá, que era cafezal, sabe? Parte ali do morro, onde é Machado Sobrinho, tudo pertencia a essa fazenda, né? Ibitiguaia. Em tupi, significa vale, garganta de serra. De rua, passou a avenida. E o nome é uma homenagem a um antigo distrito de Juiz de Fora, o atual Belmiro Braga. O seu Renato é historiador aposentado, nasceu em 1945, aqui, na Casa 493. Ele ainda mora no mesmo endereço e incentiva a leitura com um sebo no cômodo da frente da residência. Seu Renato também coleciona histórias da Ibitiguaia. A vida de criança aqui foi um presente de Deus pra gente, né? Porque o mundo era todo nosso pra gente brincar, né? Tinha esse córrego que tinha muito peixe, a gente nadava, né? Brincava. Uma das brincadeiras que tinha aqui no bairro era de pular, porque tinha uns lugares que tinha um barranco mais alto, né? Pular o córrego de um lado pro outro, pular o Ribeirão, que a gente chamava, né? E era um brinquedo que servia pra qualquer criança. Era um brinquedo democrático. Todo mundo brincava igual, né? Tinha a mesma chance no bairro. E as águas que vêm do Teixeira não vinham pra cá, sabe? Elas não chegavam aqui. Tinha breves, tinha a função de retenção de água, né? Então não chegava aqui. Então esse fogo era bastante limpo. A Ibitiguaia sempre foi via de passagem. Quando criança, seu Renato acompanhava o vai e vem dos moradores. Aqui atrás, na Vila de Aldo, que é perto daqui, atrás da Boa Vista ali, era um matadouro, então passava tropeiro, boiado, pessoal guiando boiado aqui pela rua pra chegar ali no matadouro. Então ela foi sempre essa passagem de quem vai pra essa região ali, onde é mais ou menos o centro hoje. Bom pastor, matadouro. Às vezes, dia de pagamento, o pessoal passava com um saco nas costas, branco, com as compras do mês. E uma garrafinha de querosene na mão. Todo mundo levava, porque a querosene usava nas casas pra iluminação. A energia elétrica chegou na Ibitiguaia em 1950. Era um sistema de iluminação também chamado tico-tico, não tinha um medidor não, sabe? Então eu chegava a uma determinada hora e de determinada hora desligava. Toda casa tinha varanda, aqui tinha uma varanda também. E nessa varanda aqui de casa, eu tinha um cunhado que era sanfoneiro. E lá na varanda do Adolfo Leonel também, ele tinha um filho que era sanfoneiro, cordionista, não sei. E quem vinha ali muito na casa dele e chegou a vir aqui na varanda também, aqui em casa, era o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que serviu a exército aqui no Rio de Janeiro de Fora e chegou a frequentar a rua Ibitiguaia. As décadas passaram e o historiador foi percebendo as mudanças na Ibitiguaia. No comércio, todo mundo se conhecia, né? Então, você tinha crédito, conhecimento com todo lugar. E foi renovando. Hoje, a maioria do comércio daqui é de pessoas de fora. Essa é grande parte de pessoas de fora que a gente não conhece. E os moradores também são de fora. Então, a gente é estranho uns aos outros, né? Não é a mesma facilidade e insegurança. A dona Ivone e o seu Pedro vieram para Ibitiguaia faz 50 anos. Logo, começaram a trabalhar nas ações da Igreja de Santa Luzia. Criaram os filhos e dedicam a vida até hoje ao santuário. Acompanhei fazer aqui o santuário todo, né? E trabalhando nas liturgias. Tinha coroação das meninas, depois ia ter dos meninos. Foi muito bom nessa época. Fazia Semana Santa, né, Verdei? Saindo daqui, a procissão na Ibitiguaia, lá para baixo. A gente veio para cá 50 anos atrás, né? E a gente vê essa mudança para melhor, né? E o futuro, acho que talvez até melhor do que está acontecendo. Dizem por aí que podemos criar raízes em vários lugares. As da dona Ivone e do seu Pedro também estão na Ibitiguaia. A gente gosta daqui, o povo daqui é tudo, né? União, né? Quando a gente precisa e tudo, né? Ibitiguaia é a principal, quer dizer, o comércio se localiza muito aqui nessa Ibitiguaia. E a gente vê que está melhorando. E a gente, a perspectiva de melhorar cada vez mais, se Deus quiser.